PIRATINI Que contempla esse povo sagrado Foste a tal capital, favor, filha Nossa história, porém, registrada São as lágrimas que hoje brilham Tão escritas a ponta de espadas O teu povo se orgulha de ti PIRATINI conheceu a vitória O teu povo se orgulha de ti PIRATINI que ficou na história Um futuro de paz e progresso No presente é nosso ideal Teu passado em prosa e verso Conta a tua história imortal Verdejantes teus campos e matas Bem debaixo de um céu de anil PIRATINI é o progresso incessante Pra grandeza e a paz do Brasil Um futuro de paz e progresso No presente é nosso ideal Teu passado em prosa e verso Conta a tua história imortal Verdejantes teus campos e matas Vem debaixo de um céu de anil PIRATINI PIRATINI é o progresso incessante Pra grandeza eDive Vem debaixo de um céu de anil